A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. A partir de agora, você pergunta e nós respondemos. Lembramos mais uma vez que não sabemos tudo. A gente responde o que souber, o que não souber, a gente pede a Maria de Fátima, que está aqui com os livros, um monte de livros aqui do lado. Chama Jesus, estuda em casa, traz a resposta depois. E na semana que vem, a gente traz a resposta. Brincadeira à parte, mas você pode participar conosco, deve participar conosco. O nosso telefone, você já sabe, 3386 1400. O DDD é 21, da cidade do Rio de Janeiro, quem estiver fora. Mas quem estiver fora do Rio, pode participar pelo WhatsApp, que o telefone é 21-984-86-7633. 21, porque nós estamos na cidade do Rio de Janeiro. 21-984-86-7633. Além de estarmos ao vivo pelo Facebook, por onde você pode participar, pode e deve participar, e pedimos a vocês que compartilhem com seus amigos, convidem os seus amigos, convidem as pessoas para participarem conosco do nosso programa. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus, e é muito interessante, seria muito interessante, que muito mais pessoas, principalmente os cristãos, naturalmente, não estamos querendo convencer ninguém que não seja cristão, mas os cristãos, ouvir a mensagem do Cristo através de uma emissora de rádio, através da internet, do Facebook, das redes sociais, de uma maneira geral. Então venha e participe conosco, 3386 1400 e também 984-86-7633. Para as pessoas que mandarem mensagem pelo WhatsApp, pedimos que, se possível, se identifique e coloque a sua mensagem em texto, porque a mensagem de áudio é difícil para a gente, é impossível para a gente abrir aqui no estúdio. Então não temos como responder. E temos ouvintes, né, dos mais lugares, dos mais distantes lugares deste planeta, eu fiz até uma relação aqui da última semana do nosso Facebook, e aí eu até vou citar aqui alguns nomes, para os nomes, e mandar um abraço para esses ouvintes de muito longe do país. Alguns, nem tanto, mas aqui a Cintia Carucci, lá de Ribeirão Preto, São Paulo, a Daniele Batista, lá de Valência, na Espanha, a Cristina Marques, de Cambrius, na Espanha também, o Rui Pinheiro, de Taquarituba, São Paulo, o Herbert Souza, da Praia Grande, também, de São Paulo, Nereide Gonçalves, de Aracaju, lá no Nordeste, né, Nereide, Cabinha da Peste, e a Val Santana, de Santos, São Paulo, a Romilda Hoffman, de Marechal Rondon, no Paraná, e uma que me causou mais felicidade, digamos assim, né, a Dorice Dias, lá da cidade do Cabo, na África do Sul. A gente tem gente, né, em todos os países, aí, nos ouvindo, além da Tânia, lá da Suíça, da Mara, de Nova Iorque, e muitas outras pessoas que participam conosco. Então, continue participando, continue divulgando os ensinamentos de Jesus. Lembrando aqui uma passagem do Emmanuel, que ele diz que uma grande caridade que podemos fazer ao Espiritismo é a sua própria divulgação. Então, vamos ajudar a divulgar a doutrina espírita, porque ela é consoladora, ela ajuda, ela esclarece, ela consola, então, vamos fazer isso. Dito isto, nós estamos aqui, para quem está no Facebook, já viu aqui, meu amigo Djalma, aqui na minha direita, a Maria de Fátima, à esquerda, nós vamos começar conversando com os nossos ouvintes, com questões que ficaram aqui da semana passada. Lembrando aqui a Yasmin, lá de Campo Grande. A Yasmin, você pede, por favor, a Sheila, o telefone da Maria de Fátima, e depois você pode falar com ela, pessoalmente. Ela vai responder a sua questão, tá bem? Já que é uma questão, uma pergunta pessoal, então ela responde para você pessoalmente também. Ok? Dito isto, Fátima, vamos pedir a você aqui para responder o Juarez, lá do Engenho Novo. Ele disse, meu filho tem três anos de desencarnado. Sou espírita desde que meu filho desencarnou. E gostaria de saber como é o procedimento à luz da doutrina espírita sobre os restos mortais. A mãe do meu filho e toda a nossa família são católicos e ela quer guardar os restos mortais do nosso filho. Qual a visão da doutrina espírita sobre isso? A doutrina espírita nos esclarece que o espírito, ele segue a jornada dele, no caso de uma criança, principalmente, que não teve tempo para apego a esse corpo físico, ele segue a jornada dele espiritual. O corpo que fica ali, ele vai servir de vida, origem de vida, aos elementos da terra. Agora, quando você fala que sua esposa quer guardar os restos mortais, nós ficamos pensando, será que ela quer cremar e guardar cinzas? Tenta conversar com ela e esclarecer que não é necessário, mas se ela não entende, compreenda. É mais fácil você compreender, respeitar e aceitar as limitações dela do que elas tuas. A doutrina espírita deixa bem claro para nós. Ouve o desencarne, respeita-se o tempo natural de horários para sepultar, faz-se a oração. Se for o caso de cremar, aguardar 72 horas. Mas sempre compreendendo que o ser espiritual, ele tem a liberdade dele de espírito. Só vai ficar atrelado à situação de um corpo físico, àqueles espíritos que, quando encarnados, tiveram graves comprometimentos. Nem todo aquele que desencarna tem a felicidade de ser desligado imediatamente do corpo físico. Você procura estudar as obras do André Luiz, que ele vai esclarecer muito a respeito desses momentos do desligamento na hora do desencarne. Obreiro de a Vida Eterna é uma obra do André, pela psicografia de Chico Xavier, que vai esclarecer. Agora, o que está mais em evidência é essa postura da sua companheira, da sua esposa. Se ela quer guardar as relíquias do filho que desencarnou, convida ela a raciocinar que não há necessidade. O filho dela está liberto já desse corpo físico, ainda que desencarnou na infância. Mas, diante de uma incompreensão dela, respeite as limitações e ore. É. É melhor, Juarez, como disse a Fátima, é mais fácil para você entender as dificuldades do que ela entender a sua liberalidade, digamos assim, a sua libertação, o seu desapego a restos mortais. Porque espírito, com certeza, não tem mais aí há três anos desencarnado. É só a casquinha que ficou. Só ficou ali a roupinha, mas dá a roupinha para os outros, se for o caso, uma roupinha física. Isso. Agora tem que ver se ela está apegada aos pertences, ao material de uso dessa criança. Fala para ela que quando ela despojasse disso e doar para uma mãe carente, o filhinho dela, espírito desencarnado, vai sentir-se mais liberto, porque sabe que a mãe está beneficiando alguém com aquilo que foi do uso dele um dia. E vai ficar muito mais feliz. Dijama, o que você pode dizer aqui para o nosso amigo Juarez? Olha, com a prática da cremação bastante vulgarizada no momento, bastante vulgarizada, inclusive nos países do primeiro mundo, já estão guardando as cinzas e até transformando os cinzas em joias. Em joias. No Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Mas o que ocorre em quase todos os autores, eu já li vários autores, dizem o seguinte, que há necessidade de preferência, um consentimento da pessoa antes da morte, para que seja cremado. Uma criança de três anos não pôde dar aval nenhum para isso, quer dizer, vai ser cremado sem nenhum aval. O espírito vai chegar do outro lado da vida, sentir esse impacto, que é o impacto, nós sabemos que é o impacto. É só uma questão. No caso dele, já desencarnou três anos. Só uma questão, ele está desencarnado há três anos e ele não falou de cremação. E relíquias são essas, né? E guardar os restos mortais. Eu não entendi também, Juarez, o que são os restos mortais? Se são roupas, se são pertences, se são os ossinhos que tirou lá. É porque aí já não são restos. As práticas são negativas. Já não são restos mortais, né? São objetos de uso daquela criança quando esteve aqui. Então a gente tem que ter esse cuidado, como o Tiano está lembrando também, né? Quando adulto, ok. Tudo bem. É interessante. Deixa escrito, de preferência escrito, tudo é um desejo, né? O Gerson falava muito isso, ele dizia, eu quero que o meu corpo seja convido pelo vestir. Ele explicava muito bem isso, o Gerson. É interessante isso, entendeu? Agora, a criança, se for para a cremação, a criança não tem sentido nenhum. Ela não tem condições de... Não podemos esquecer que perante Deus os pais são guardiães, né? Então, em todas as situações, orar muito. Porque são poucos aqueles que estão desencarnados, totalmente desembaraçados. Agora, guardar os pertences, eu acredito que seja pior ainda. Porque o ideal é, como vocês disseram aí, quer dizer, dar para as pessoas, doar, entendeu? E não ficar ali, fixado naquelas coisas ali, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. A Suzana, lá de Copacabana, diz que moro sozinha e quebrei o pé. Estou usando bota ortopédica e muletas. Procuro sempre ajudar as pessoas da família, que é pequena. E também ajudei uma pessoa em especial, que somente ficou indiferente com a minha situação. Faço preces e sei que Deus está comigo. Mas estou com um sentimento de decepção. E não queria sentir assim. Não queria me sentir assim. Gostaria de uma orientação de vocês para melhorar esse sentimento. O que a Suzana pode fazer, Dilma, para melhorar esse sentimento de decepção? Olha, minha querida Suzana, os acidentes, as enfermidades físicas, as enfermidades mentais, é comum a todos. É comum a todos. Agora, há necessidade de se conformar com a situação. Você precisa continuar orando. Se você está orando, continue orando. Agora, foi uma atração sua. Os acidentes, as enfermidades, são atrações nossas. Nós atraímos, por algum motivo. Nós não temos condições de analisar o nosso passado assim integralmente. É uma caixa de surpresa, uma caixa preta, como diz avião. Não temos condições. Principalmente de vidas anteriores. Então, muitas coisas chegam até nós, nós não temos conhecimento. E aí, nós nos revoltamos. Mas a revolta é muito ruim. É muito ruim. É interessante estarmos sempre prontos a aceitar esses desejos de Deus. Então, você continue orando e não se preocupe com a indiferença dos outros. Vamos encontrar diferença e indiferença por toda parte. Nem todas as pessoas vão concordar conosco. Teremos sempre pessoas adversas. Agora, precisamos compreender isso. E continuar seguindo a vida. Continua fazendo tratamento, orientada pelos médicos. E orando dia e noite. Que as coisas vão passar. Nada é definitivo. Nada é definitivo. Fátima, o que você disse para ela? Olha, quando nós temos oportunidade de ajudar alguém, a vida nos convida a uma utilidade no bem. Então, quando nós somos úteis ao bem, estamos beneficiando a nossa consciência naquilo de levar conosco a paz. Pela nossa limitação moral, é natural que vez ou outra a gente fique reclamando quando acontece algo que a pessoa que nós esperaríamos que estivesse ao nosso lado não está. Mas o evangelho nos convida a não ficar nessa postura. Porque a decepção é como se nós estivéssemos cristalizando. É como se fôssemos olhar para trás, para cobrar do outro aquilo que ele não tem capacidade de nos oferecer. Então, vamos virar uma estátua de gelo, uma estátua de sal. E reclamando a gratidão de alguém que não está sendo grato nem a si mesmo. Porque quando alguém nos auxilia, a gratidão começa em nós mesmos. Quando agradecemos a Deus pela oportunidade de ter sido ajudado. Se você foi útil a tanta gente, na hora da sua necessidade, você não está contando com a colaboração, siga adiante. Suzana, me lembro aqui de uma frase de Valdo Franco. Se você é odiado, não tem nenhuma importância. Ruim é você odiar. Então, se você é odiado, ame. E é o que Jesus nos recomenda, né Suzana? Que amemos os nossos inimigos. Que oremos por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. E olha que as pessoas não estão só te ajudando. Elas não estão nem perseguindo, nem caluniando, pelo que você diz aqui. Então, é mais uma razão para orar para essas pessoas, Suzana, e seguir em frente. Segue o seu caminho. Tem sempre alguém do lado, estendendo a mão para não socorrer. Com toda certeza. E aguentar os trancos. Mesmo que desencarnado, mas com certeza tem alguém do lado. Tem uma pergunta aqui do Alexander Lucena, do Facebook de Joma. Ele diz aqui, está em Lucas 4, segundo ele, está em Lucas 4, de 1 a 13. Ele diz que o Satanás tenta Jesus, lá nessa passagem bíblica. Ele gostaria de perguntar aos irmãos se há uma melhor interpretação dessa passagem. Pois creio que Satanás, ou o mal, não poderia se aproximar de Jesus a ponto de o tentá-lo. O que a doutrina espírita diz, ou qual a interpretação da doutrina espírita, e que você entende por essa passagem? Bom, eu, como evangelho que fui durante oito anos, eu questionei muito essa parte. Existem partes, citações bíblicas, que pedem questionamento. Essa é uma delas. Porque Jesus não poderia ser tentado por um ser inferior. Não poderia? O que ocorre aí é o seguinte, é uma demonstração, assim, quase que indireta, a respeito das tentações. Que o Emmanuel cita muito bem no volume. São internas, não são externas. As nossas tentações são internas. Os nossos Satanás estão dentro de nós. Com certeza. Parte dentro do nosso coração. Então, Jesus deixou isso claro ali. A passagem bíblica diz isso. Na realidade, Jesus estava meditando. Ele estava ali concentrado. Como ele iria desenvolver o seu evangelho? A sua missão? Quase que impossível. Então, ele venceu a tentação interna. Se é que ele tinha, que ele não tinha, também. Mas ele ali se esforçou para demonstrar para o público externo que as tentações são internas. Elas nascem de dentro do próprio coração do homem. E mesmo agora, para nós que somos mortais, não temos a estrutura de Jesus, ainda assim, o Satanás não poderá nos tentar sem a nossa permissão. Sem a nossa permissão. Então, de alguma forma, nós compactuamos a obsessão. O que é a obsessão? É uma associação. É uma simbiose. É uma parceria. Então, às vezes, indiretamente, às vezes, inconscientemente, nós permitimos isso. Esse atrelamento, essa participação, essa parceria. Então, ali, no meu ponto de vista, demonstrou-se que as tentações são internas. Porque Jesus jamais foi esse tentado, principalmente por coisas materiais, que para ele não tinha a menor necessidade. É, o Alexandre, eu concordo com o Djalma. E lembrar que Jesus é o governador do planeta. Muito antes do planeta existir, ele já era um espírito puro. Então, imagine um espírito com bilhões de anos de espírito puro ser tentado por o mal. Qualquer que seja. Aqui vamos falar de diabo, demônio, satanás, qualquer nome que você dê. Pelo mal. Isso é, na minha percepção, na percepção da doutrina espírita, impossível. É claro que isso aí é simbólico, é um simbolismo, como lembrou Djalma, para nos mostrar a necessidade de estarmos atentos para não cairmos em tentação. Livrai-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Se reportarmos ao Velho Testamento, nós temos as tentações de Jó. Sim. Também foi tentado pelo demônio, perdeu o filho, mas não é nada disso, é aquilo de uma figuração. É. É uma figuração. As tentações eram do próprio Jó, para que ele se fortalecesse. E no final ele se fortalece e as coisas se normalizam. E lembro aqui uma fala do Chico Xavier a respeito de tentação, Alexandre. O Chico dizia que tentação é como um cachorro correndo atrás da gente. A gente corre, mas fica doido para ele nos pegar, né? Fica torcendo para ele nos pegar, porque eu quero ser pego pela tentação. Então, Jesus mostrou. Ó, tenha cuidado. A tentação está dentro de você. Afirme-se, posicione-se, seja firme, e você pode superar as dificuldades. Certo, Fátima? É. Kardec deixou isso bem claro. Na escala espírita, que foi Kardec quem elaborou para nos auxiliar a raciocinar essa hierarquia dos espíritos. A escala espírita está onde? Está no livro dos espíritos, a partir do item 100. Quando ele vai falar dos espíritos puros, ele diz assim. Ele vai dar os caracteres gerais dos espíritos puros, e ele diz que os espíritos puros, eles têm desenvolvimento intelectual e moral absoluta. Quer dizer, se tem moral absoluta, não sofre mais tentação, né? O que é que nos faz ser tentados? É quando nós temos os nossos vícios, os nossos pedores. Quem gosta muito de um chope geladinho? Quando está no verão e passa em algum lugar, que tem alguém tomando chope, a sua vontade, o seu gosto, o seu pendor, faz com que ele sinta a necessidade de ir lá e tomar o chope dele, né? Os bons espíritos, quando Kardec vai falar também sobre eles, ele diz que, para os bons espíritos, o espírito predomina sobre a matéria. Então, ele já tem uma compreensão maior de Deus, mas já não tem mais essa limitação das tentações por conta de vícios morais, né? Por isso que eles são bons espíritos. Nós carregamos vícios e maus pendores ainda. Jesus predomina absolutamente o espírito. Então, nesse momento do evangelho, nós vamos refletir que ou ficou uma história, uma parábola ali para fazer uma reflexão sobre as tentações, mas nunca colocando na personalidade do Cristo as viciosidades e tendências que são nossas. Perfeito. A Jusseia Santiago diz, oi, Valdir, na visão dos católicos, restos mortais são os ossos. Então, só esclarecendo aqui a Jusseia, obrigado Jusseia aí pela sua ajuda, pela sua participação. E a nossa fala continua, mesmo sendo os ossos, guardar os ossos dentro da visão. E existem milhares de pessoas que guardam. Dentro da visão da doutrina espírita, não faz sentido, mas respeitamos quem quer fazer, quem precisa fazer, quem tem necessidade. Respeitamos isso tranquilamente. Valdir, se ele é espírita, tem essa compreensão, a esposa dele não é espírita e sente essa necessidade, ele tem o dever de respeitar. De respeitar, perfeito. O dever de respeitar. A Estela lá de Niterói diz aqui, Fátima, eu criei, eduquei e formei, tanto a minha filha, tanto na espiritualidade quanto na minha parte física, a minha filha e a minha neta, que sustenta até hoje. A filha com 53, a neta com 31. Eu sinto que a minha missão está cumprida. Eu tenho vontade de seguir a minha vida e deixar que elas sigam as delas. Estou errada pensando dessa maneira? Olha, se seguir a vida dela é respeitar a liberdade de escolha da neta e da filha, está tudo correto. Se seguir a vida é desligar-se delas e seguir por um caminho indiferente ao que vem acontecer com elas, é lamentável. Porque nós nos devemos uns aos outros. E os laços consanguíneos, eles têm o objetivo de ampliar a família espiritual, a parentela física. Se ela fez de tudo o que tinha, trabalhou, educou, garantiu a existência deles com dignidade, ela tem a tranquilidade do dever cumprido. Então, ela tem que saber o que é que ela quer dizer quando diz deixar seguir a vida delas. Se é o tipo de mãe que, porque cuidou e cumpriu sua responsabilidade, se acha no direito agora de tolir o livre-arbítrio, é hora de refletir. Deixar o outro fazer suas escolhas, sabendo respeitar, mas não relegando eles a situações difíceis quando nós podemos ainda ajudar. Djalma, o que você pode acrescentar aí para a Estela lá de Niterói? Tudo que a Fátima disse, dizendo que essa ligação não acaba nunca, nunca. Eu, pelo menos, tenho seis filhos e, enquanto eu estiver vivo, eu sou igual galinha velha. Eu vou ter que recolher todo mundo debaixo das minhas asas. E mesmo depois desencarnado, continuam filhos, né? Tirei aquele que houve aquele problema, que nós colocamos em algum lugar. Mas está ótimo, teve lá a semana que vem, todo queimado, solta, uma beleza. Está maravilhoso, e eu estou em si, estou nova. Minha esposa foi para lá hoje, para a casa dele. Semana que vem eu vou lá para o Lebron novamente, passaram uma semana. Então, nós estamos marcando em cima. Mas não é marcando assim, exigindo, não. Simplesmente dando apoio, estando ao lado dele, almoçando mesmo. Eu vou almoçar com ele hoje, entendeu? Ele fica todo feliz quando a mãe vai, quando o pai vai. Então, não podemos, a mamar, ele disse muito bem, não podemos cortar esses laços. Eles são eternos. É a família física procurando a família espiritual. E essa procura não acaba nunca. Não sabemos. É o caminho da família espiritual. É o caminho da família espiritual. Não sabemos quando vai acabar isso. O Estela, pelo que eu entendi aqui também, cada um, a gente vê a pergunta aqui, cada um entende de uma maneira. Pelo que eu entendi aqui, se eu estiver errado, por favor, me perdoe. Você está se sentindo meio que explorada pela filha e pela neta. Eu posso estar errado. Por favor, se eu estiver, me perdoe. Mas foi assim que eu entendi a sua pergunta. Eu também pensei, mas fiquei com medo. É, assim que eu entendi a sua pergunta. E aí, você tem todo o direito de dizer, não. Chega, segue o seu caminho, vá trabalhar, você tem 50 anos, você tem 30 anos, você a essa altura do campeonato deve ter uns 70, né, Estela? Porque a sua filha tem 53. Então, no mínimo, 70. E está trabalhando para segurar uma situação dessa e, às vezes, com sacrifício, Estela, você tem todo o direito, nesse caso, se for assim como eu estou pensando, tem todo o direito de se desligar, não desligar emocionalmente, mas se desligar monetariamente. Convidá-las a assumir a responsabilidade. Convidá-las a assumir os seus papéis na sociedade. Tá bom? Estamos fechando aqui. Já o primeiro bloco, acabou o tempo rapidinho aqui. O tempo acabou muito rápido. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Aviso importante. Constatamos que, desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para a resposta, mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21-3386-1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade, arroba rádio rio de janeiro.am.br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor arroba leão deni ponto com ponto br, ou ligue 21 2452 7700. Revista CELT. Leia mais, reflita mais. Clínica São Clemente, a mais nova clínica popular de Botafogo, com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família. Através de profissionais experientes e especializados, a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas, exames, procedimentos, reabilitação e terapias, além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho. Venha nos visitar. Rua Barão de Lucena, número 81, Botafogo, de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, e sábado até o meio-dia. Mais informações pelo telefone 2286-4600 ou pelo site www.clinica-saoclemente-rj.com.br. Médico responsável, Dr. Jamil CRM, 5214-5715. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail, playcolor, arroba ig.com.br, ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Rádio Rio de Janeiro, 1.400 AM, a emissora da fraternidade. 13 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Os nossos convidados à tarde de hoje, a Maria de Fátima Miranda Vasconcelos e o nosso amigo Djalma Santos, que participa conosco aqui toda semana. Na semana que vem, a Maria de Fátima dá lugar ao Antônio de Pádua Barbosa, que também participa conosco. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês, via Facebook, via WhatsApp, pelo telefone fixo, muita gente telefonando também. Muito obrigado por tudo que vocês, pela toda audiência, por toda a participação de vocês. Muito obrigado. O Jorge Luiz, lá da Pavuna, está sempre conosco aqui, né, Jorge? Ele lembra aqui que na semana passada, uma pessoa perguntou como orar. E eu até falei, orar, falar com Deus, conversar com Deus e tal. E ele disse, olha, as questões 658 a 663 do Livro dos Espíritos trata desse assunto. E também a revista Reformador, de setembro de 2017, tem um artigo interessante sobre orações, sobre prece. Obrigado, Jorge Luiz, pela sua participação. Eu não lembro o nome da ouvinte que perguntou, mas ela deve estar ouvindo de novo. E aí, com certeza, ela vai ter mais uma fonte de consulta. Fátima, a Marina, lá de Fragoso, de Magé, ela faz aqui um texto grande, mas ela disse que vinha fazendo um esforço grande para parar de fumar, e tinha parado de fumar, efetivamente. Mas, no final do ano, teve lá uma desavença, uma briga lá em casa, enfim, e recomeçou a fumar. Ela está muito triste, porque ela acha que traiu a confiança de Deus, Deus tinha confiado nela, e ela traiu, enfim. E ela deseja aqui, uma palavra de incentivo, de conforto, de consolo, enfim. O que você pode dizer para a Marina? Não desista, continue. A cada dia, Jesus fala, a cada dia, baixa o seu mal. Se ontem você ainda teve essa fragilidade, hoje é um novo dia. Continue tentando, não é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelo esforço que faz em vencer suas inclinações más. Então, se teve um momento de fragilidade, Deus não está magoado contigo, nem vai te cobrar isso. Somos nós, a nossa consciência, o nosso desejo de melhorar, que nos deixa mais evidente, ali, a responsabilidade com que nos propomos. Então, não desista de você, não fique triste, entendeu? Mas lute a cada dia, recomece todos os dias o afanoso labor da véspera. Ô, Marina, quando a Fátima falou aqui, não desista, eu me lembrei de um filme, é Amor Além da Vida, onde o marido vai no inferno para buscar a mulher, e ele sempre fica, don't give up, don't give up, não desista, não desista, não desista, e ele vai lá no inferno e traz, e consegue encontrar a mulher, um filme maravilhoso, mas ele não desistiu. Eu não lembro, se é Bruce Willis, acho que não. Não, 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 não é o outro, é aquele outro, é um que falou mal do Brasil, esqueci o nome dele, ele é cômico, é cômico. Eu não lembro o nome dele agora, mas o filme é muito interessante, o filme é muito bonito também. Mas o Paulo falou sobre isso. Ah, sim, diz aí, o Paulo falou sobre isso. Porque o Paulo falou sobre tudo, né? E sobre essas recaídas, ele diz o seguinte, em carta aos gentios, certo é, diz o Paulo, que venhamos a cair muitas vezes, interessante isso, mas devemos nos levantar, com as mãos sangrando, com os joelhos desconjuntados, e caminhar sempre para a frente, para cima. Então é natural, nossa querida amiga, é natural isso. Agora, como a Maria muito bem afirmou, você deve continuar, insistindo no bem, insistindo nessa parada, a respeito do cigarro, do tabaco, e você vai conseguir. Agora, poderá sim, ocorrer recaídas. É, com toda certeza. Um abraço para você, Marina. A Cris Cascardo, como fazer um bom trabalho, no desenvolvimento mediúnico? Participo há três meses. Ô Cris, você está apenas, apenas começando num trabalho mediúnico. O trabalho mediúnico, me permitam, não é só naquele dia, que você vai à reunião, não é só na mesa. Trabalho mediúnico, quer dizer, sete dias por semana, trinta dias por mês, 365 dias por ano, 24 horas por dia. É, acima de tudo, Cris, sintonia. É você estar sintonizada com o bem. Isso quer dizer, que você vai chegar no centro, e não vai receber espírito sofredor? Não. Porque lá, é para receber espírito sofredor. É para receber espírito, que está sofrendo muito. E você pode ajudá-lo com isso. Agora, antes de mais nada, Cris, me permita lembrar, uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6. Eu só não vou lembrar o item, tá? Mas que o Espírito de Verdade diz lá. Espíritas, eis aqui o primeiro ensinamento, amai-vos. Então, você, para desenvolver a mediunidade, precisa amar. E eis aqui o segundo, que é tão importante quanto o primeiro, instrui-vos. Então, Cris, existem inúmeros livros sobre mediunidade, claro que eu estou começando pelo livro dos médiuns, mas existem inúmeros livros sobre mediunidade, principalmente a obra do Hermínio Miranda, que ele tem livros maravilhosos falando sobre mediunidade. Tem um livro que ele chama Diálogo com as Sombras, que é um livro fantástico, e outra, história que os Espíritos contaram, muitos outros livros, dessa série, que ele trata da mediunidade. Tem o Regonati, com Mediunidade Sem Lágrimas, e muitos outros livros. Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Nos Domínios da Mediunidade, Mecanismo da Mediunidade, do Chico e do André Luiz, tem muita coisa para você fazer. Tem a força do sexto sentido, com o tal de Djalma Santos. Pois é, a força do sexto sentido, com o tal do Djalma Santos, você se conhece. Então, tem muita coisa, Cris, que você pode fazer para melhorar a mediunidade. Eu queria só acrescentar uma frase interessante aí, não é minha, é do Chico, que eu li muito tempo atrás. O trabalho mediúnico, o desenvolvimento mediúnico, diz o Chico. É, antes de tudo, um trabalho evangélico. É um trabalho evangélico. Você precisa se evangelizar para depois evangelizar os outros. Na medida que você desenvolve o trabalho mediúnico, evangelizando, porque eu trabalhei muito nesse sentido, fui diretor de mesa e tudo, o seguinte, aquilo ali tem um eleito, o livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, é comentado, diz comentário, é muito interessante. As pessoas aprendem muito, mesmo que não sejam médios depois, eu fiquei 15 anos, não consegui nada, mas aprendi muito ali, independente da mediunidade em si. Quer dizer, não consegui ser um médico direto, mas consegui ser um médico de intuição, de sugestões, aprendendo com os Espíritos, recebendo sugestões, recebendo intuições, escrevendo livros. Então houve para mim um lucro muito grande com a evangelização e que hoje, se mal ou bem, eu estou aqui ajudando a evangelizar, foi porque eu procurei me evangelizar através do desenvolvimento mediúnico. Doutor Bezerra tem uma frase que ele diz assim, precisamos aprender mais para servir melhor. E estudando a doutrina espírita, não é só para decorar conteúdos e textos. Quem lida com a mediunidade é um auxiliar de serviços gerais com Jesus. Então nós temos que estudar os textos para nos estudar, nos moralizar, para educar nosso animismo. E na hora que nós estamos em uma reunião mediúnica, orar pedindo a Deus para não atrapalhar. Helena, lá de Nova Iguaçu, Helena, essa parte aqui acho que é mais comigo do que é com os demais amigos aqui. Pelo menos como eu estou vendo, pode ser que também esteja errado, pode ser que eu esteja enganado. Ela diz, meu pai foi policial a vida toda, se aposentou e faleceu recentemente. Eu sofria muito com a preocupação quando ele trabalhava. Agora me casei e meu marido se tornou policial também para meu total desespero. Seria isso um karma? Algum karma? Não, Helena. Na minha percepção, não. Isso é uma busca que você fez do seu próprio pai no marido. Uma pessoa que você admirava e que você cuidava, você amava e você acabou buscando um pai no seu marido. Você acabou buscando alguma pessoa que tivesse uma semelhança com o seu pai. Isso acontece muito, muito mais do que podemos imaginar. Isso acontece com muita frequência. Então, não tem nada de karma, pelo menos como eu vejo. E aí que vejo como psicólogo. não tem nada de karma nisso aí. Tem um complexo, a gente pode chamar de Eletra, segundo Freud. No contrário, seria um complexo de Édipo, onde você vai buscar semelhanças da sua mãe ou do seu pai naquela pessoa com quem você vai se unir, casar, com quem você vai conviver. O que você pode fazer agora? Orar. Continuar orando. Já que você escolheu, então continua orando, continua amando, continua trabalhando, servindo. E pode ser que, a exemplo do seu pai, ele aposente, nem todo policial vai morrer em trabalho. O seu pai desencarnou depois de aposentado. Pode ser que aconteça a mesma coisa com o seu esposo também. Alguma coisa, Fátima, para acrescentar? A ninguém estamos ligados por acaso. Qualquer que seja a sua causa, gerou essa ligação. Agora, seja seu pai, seu companheiro, quem for, quem exerce qualquer profissão que coloca de enfrente em áreas de risco, necessita da nossa oração, do nosso carinho, da nossa preocupação, sim. Mas sem sofrimento, porque cada um de nós tinha deveres a cumprir. Necessariamente, não é porque é policial que vai ter um fim trágico. Claro. Alguma coisa, Jalma? Na realidade, o que você disse aí é perfeito, porque ela não casou de uma hora para a outra, ela namorou, ficou noiva. Nesse tempo que ela passou antes do casamento, ela poderia tranquilamente identificar as ideias dele para o lado policial. Ela ficou naquela história até daquele humorista, o Chaves, ela não queria querendo. Não queria querendo. Identificou-se com a profissão do pai. Mas tinha uma reserva devido à violência que graça, tem que admitir que é uma violência terrível. Mas se o pai chegou, o desenlace, chegou à morte no estado normal, esse também pode chegar tranquilamente, dependendo muito mais dele e dela do que nos outros. Perfeito. A Linda lá de Niterói, gostaria de saber se já tem algum espírito chegando ao patamar de Jesus. Linda, é muito difícil a gente fazer essa afirmativa, mas nós podemos dizer espíritos terráqueos, não. Nenhum espírito terráqueo ainda chegou ao nível de Jesus e nem vai chegar. Porque todos progredimos constantemente. Enquanto eu for progredindo, Jesus também vai. Entenda que parece uma heresia quando eu digo que Jesus está progredindo. Não é heresia. Só quem não progride é Deus. Só quem não evolui é Deus, porque é perfeito. Todos nós caminhamos para a perfeição. Para você ter uma ideia melhor, deixa eu usar aqui um exemplo matemático. Deus é 10, segundo os amigos da igreja católica, Deus é 10. O máximo que nós podemos atingir, Linda, é 9,9, uma lista de 9 daqui a Marte, por exemplo, Então é 9,9999. Uma dízima periódica. uma dízima periódica. Daqui a Marte. Mas nunca vamos chegar a 10. Nós vamos, também na matemática, tender a 10, vamos estar no limite de 10, mas não vamos chegar a 10. e Jesus não vai chegar a 10. Jesus é filho de Deus como eu e você. Então, claro que em outros níveis do universo, existem espíritos tão evoluídos quanto Jesus, obviamente, ou talvez mais. Mas dentro do planeta, Terra, não. Pelo menos na minha percepção. Se os amigos aqui discordarem, por favor, fique à vontade para se colocarem. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala de uma comunidade de espíritos puros que dirige o nosso sistema solar. Então, Jesus, dentre eles, foi o único que vestiu o corpo físico na Terra para servir de guia e modelo. Se você está querendo saber se um dia chegaremos à condição de espírito puro, sim. Um dia chegaremos, mas um dia, muito distante. Sim, pode ter bilhões de regranações. Quando Valdemir fala que Jesus continua, quando nós nos tornarmos espírito puro, intelectualmente, Jesus está mais adiantado, porque o desenvolvimento é intelectual, mas a moral é absoluta. Quando Ele diz o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, Ele vai aprender sempre e vai crescer intelectualmente sempre. Assim como tem a comunidade que dirige o nosso sistema, tem aquela que dirige a nossa galáxia. Então, Jesus também está a caminho de um aperfeiçoamento intelectual permanente, porque Deus não para de criar. Agora, quando Ele diz assim, desejo que sejais um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Não podemos categorizar qual é o espírito que já é um com Jesus. sabemos que quando Ele encarnou na Terra, vários espíritos vieram para auxiliá-lo na missão. O primeiro grande mártir do cristianismo foi Estevão, quer dizer, uma criatura que tem uma identificação muito grande com Jesus, mas não podemos categorizar se já é espírito puro ou não. Seria leviano fazer essa afirmativa. Alguma coisa, Dilma? Quer falar? Eu queria lembrar que eu li dois livros interessantes sobre dois continentes submersos, a Atlântida e a Lemúria. E ambos esses continentes tinham, assim, líderes tipo Jesus. A Lemúria tinha Numo e Juno, que eram espíritos superiores que trabalhavam no destino daquele continente. E lá eram Filho e Antúlio. É uma ficção, né? Essa leitura é tudo de ficção. É mitologia. Como se fosse uma mitologia. Exato, mas dá uma ideia de que realmente existem outras dimensões extrafísicas ou físicas espíritos também do porte de Jesus ou chegando até ele, né? Espíritos puros, né? Agora, dizer que o espírito que foi primitivo na Terra já está na condição de Jesus seria surreal. Surreal. Isso é surreal. Ok, Linda. Um abraço pra você. Tem um nosso amigo aqui que não deixou nome nem bairro e a pergunta dele é se nós respondemos uma questão dessa, amigo, na semana passada. Ele gostaria de saber se um recém-nascido de apenas dois meses pode vir a minha reunião mediúnica e dar uma comunicação. Aí lembrando que foi o Antônio de Padua que respondeu. Ele disse Poder? Pode. Mas é muito, 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 muito difícil, amigo. Porque, a menos que ele fosse um espírito de uma elevação grandíssima, grandiosíssima. Uma lucidez, né? É. E um espírito, de uma elevação grandiosíssima, dificilmente vai desencarnar com dois meses. Ele não vai reencarnar pra desencarnar com dois meses. Ele vem aqui pra trabalhar, pra produzir, pra ajudar, pra ajudar na nossa evolução. Então, não vejo, amigo, impossibilidade, mas improbabilidade, sim. Eu não creio que seja esse. Ele é um recém-nascido? Ele ainda, ele não está desencarnado. Eu gostaria de saber se um recém-nascido de apenas dois meses pode vir... Ah, eu não sei se ele está desencarnado. E pior ainda, se ele está encarnado... Tem um velho do esquecimento, tem uma proposta reencarnatória, tem muita coisa. Aí é mais difícil ainda. Se ele está reencarnado... Desencarnado, o Chico trouxe várias vezes, mas com a tutela da Jornal de Ani, tutela do Emanuel, entendeu? É uma outra coisa. Aqui, amigo, encarnado, então, fica mais difícil ainda. Tá bom? Um abraço para você. A Jaqueline Lésio Nova Iguaçu. Gostaria de saber qual a diferença do anjo da guarda e mentor espiritual. E qual dele nos acompanha? Segunda pergunta. Dizem que o câncer é uma doença espiritual que se materializa no nosso corpo físico. Isso é verdade? Ô, Jaqueline, na segunda questão aqui, a gente pode afirmar toda doença, toda nossa doença, ela provém do espírito. Seja o câncer, seja qualquer outra doença. Não vou dizer uma gripe, porque você pega um vírus aí e é uma coisa passageira. Mas é uma doença mais grave, mais séria? Sim, ela vem do espírito. E tem um livro da Joana de Ângeles chamado Autodescobrimento. Como subtítulo, Uma Busca Interior. E lá, a Joana faz, traça um paralelo entre comportamentos e doenças. E ela diz que os remorsos, que os ódios, que os rancores, enfim, que os ressentimentos, podem sim gerar tumores, inclusive cancerígenos. Sugiro a você que dê uma lida lá no livro da Joana, Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Uma psicografia do Divaldo Franco. Quanto a mentor e anjo da guarda, eu vou passar aqui para o meu amigo Djalma, porque só ele é capaz de me ajudar nessa tarefa aqui. Ela quer saber a diferença, se há diferença entre mentor espiritual e anjo da guarda. Sim, há uma diferença muito grande. O anjo da guarda é alguém, em preferência da sua parentera familiar, que está com você o tempo todo. O mentor não. O mentor não está com você o tempo todo, mas ele te orienta. Ele abraça um determinado tipo de missão. Eu, por exemplo, eu tenho um mentor espiritual. Não falo, porque seria até perigoso para mim. O Djalma é orgulhoso, diz que o Espírito está ajudando ele. Mas eu tenho uma ideia, não total, mas uma ideia parcial do Espírito que me ajuda na confecção dos livros. Tenho absoluta certeza disso. Eu me afeiçoei muito a esse companheiro da doutrina, que foi um dos grandes Espíritas no Brasil. Trabalhou muito no Brasil. Deixou mais de 80 livros, deixou os jornais. O cara era um crânio. E eu, desde que eu entrei para a doutrina, que eu me afeiçoei a esse Espírito. Sempre orei. Então, eu acredito que ele esteja por trás dessa orientação, dessas sugestões, insinuações que vêm até mim quando eu sento no computador. Agora, o meu anjo da guarda pode ser o meu avô, pode ser um irmão mais velho, pode ser um amigo, um grande amigo, como esse que partiu ainda há pouco, que se afeiçoa a mim e fica do meu lado ali, sofrendo quando eu estou fazendo alguma coisa errada, e ficando feliz quando eu faço alguma coisa certa. Então, o anjo da guarda é mais um companheiro de jornada. O outro é um instrutor. A gente está acabando o tempo, mas a Fátima, como sempre, ela traz aqui os livros para ajudar a gente nas questões. E ela está aqui com o livro dos Espíritos, não é, Fátima? E que fala aí dos anjos da guarda. O que você tem aí para acrescentar a fala? A partir da pergunta 489, Kardec vai estudar conosco sobre anjo da guarda, espírito protetor, familiar ou simpático. Na 490, o que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, aquele que figura como nosso anjo da guarda, ele tem uma elevação moral e, abaixo dele, vários outros vêm nos dando um suporte. e podemos concluir que, de grosso modo, Jesus é o anjo da guarda de todo mundo que está na Terra. É aquele que está mais próximo a ele e que tem vínculo conosco. Esse é o nosso anjo de guarda. Temos vários espíritos protetores e familiares também. É um espírito de uma ordem elevada em relação a mim. Ele tem que ser muito mais elevado do que eu. Se ele está me guardando, me protegendo, claro que ele é muito mais elevado do que eu. E o mentor, como o Djalma aqui, é alguma coisa mais elevada. Aquele que nos inspira e acompanha determinadas coisas. E algumas tarefas. Sabendo que o anjo da guarda nosso nunca é só nosso. A Joana de Ângeles, ela guarda uma turma de espíritos aí. Não é isso? Perfeito. Irmão Dany, tem ainda respeito a pergunta que você respondeu, só para acrescentar um pedacinho o seguinte, o Emmanuel diz no livro Fonte Viu, diz respeito às enfermidades, ele diz o seguinte, que o comprimido ajuda e a injeção melhora. Mas se a pessoa não modificar hábitos, não modificar tendências, não modificar pendúrios, não modificar o comportamento, não vai resolver nada porque os verdadeiros males, segundo ele, partem do coração. Você ainda tem um coração ainda mal, perverso, cruel, orgulhoso, indiferente. Então, enquanto tivermos esse tipo de coração, esse tipo de sentimento, nenhuma medicação vai resolver o problema nem do câncer, nem de uma gripe. essa que é a verdade. E coração aqui, querido ouvinte, a gente está contando com o simbolismo, como um sinônimo de sentimento, não é o músculo cardíaco, não é a parte física. É o nosso sentimento, o nosso sentimento ainda é impuro, ainda tem muitas dificuldades, então é difícil. Aí atraímos o câncer, a AIDS. Você tem um minuto para responder a Daniela lá da Espanha, de Valência. Ela pergunta para você, com base na doutrina espírita, os filhos podem ser penalizados pelos erros dos pais? Não. Jesus deixou isso claro. Está no Evangelho de Jesus. Não morrerão os pais pelos filhos e nem os filhos. Cada um será morto pelo seu pai. Esse morto aí é figurativo, né? Cada um será responsabilizado pelas suas próprias ações. Mas antes de Jesus, não. Lá no Velho Testamento de Moisés, está lá Moisés dizendo textualmente, morrerão os pais pelos filhos, os filhos, até a quarta, quinta geração. Jesus aboliu isso. Ele disse textualmente, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um será morto pelo seu pai. Cada um será responsável pelas suas ações aqui no campo da carne e no campo do Espírito. Daniela, lembrando aqui também a outra fala de Jesus. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, se eu sou um pai mal e o meu filho é muito bom, ele que vai ser beneficiado, ele que vai crescer, ele que vai receber, ele que vai colher esses frutos. E eu vou ter que colher os frutos que eu plantei. Então, cada um segundo as suas obras. Se eu plantei más obras, não vou receber, não vou colher coisas boas naturalmente. Vou ter que colher também aquilo que eu plantei. Certo, Daniel? Obrigado aí pela sua participação. Nós estamos fechando aqui o nosso programa. Inúmeras perguntas ficaram aqui sem responder. Pessoal do Facebook, eu vou responder ainda pelo computador e os amigos do WhatsApp, eu vou pedir a Sheila ali para imprimir e na semana que vem a gente volta. Eu não consegui responder nem da semana passada todas as questões. Então, a gente vai ficar algumas questões aqui, mas eu respondo todas. Nós respondemos todas. Isso é muito bom, que Deus quiser. Continue participando aí com a gente. Eu quero agradecer muito aqui, mais uma vez, a participação da Fátima, do Djalma, ali do Cláudio na técnica, do Caio lá operando as nossas câmeras do Facebook e da Sheila lá no telefone, que está sempre de sorriso aberto lá para receber você. E você que está do outro lado, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos Ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça a parte.